Salve, pessoal! Aqui é o Ferreira, tudo bom? A gente vai fazer mais esse vlog. Um vlog meio urgente, pelo perdão absurdo que o Bolsonaro deu ao Daniel Silveira. Tá ligado? Isso é um desafio à democracia, é um desafio ao voto que elegeu ele. Tá ligado? É um pseudo-golpe, o cara tá vindo aí, mano, praticamente com um golpe de Estado, velho. Isso é uma guerra declarada, tá ligado, ao Supremo. E eu tenho medo, realmente, se as pessoas vão bater de frente com isso, mano. Nós estamos aí com a letargia do povo, o povo, o povo, mano, parece que entrou no modo foda-se, tá ligado? O modo, tipo, não ligo, faz o que quiser. Eu sei que tá muito deprimente o que tá acontecendo, a gente tá vivendo, tá ligado, sem emprego, sem uma situação financeira boa, todo mundo se fodendo por causa de gás, por causa de gasolina, por causa de comida. Mas, mano, aí que é a hora de reagir. E aí os caras simplesmente, mano, tá acontecendo os bagulhos, mano. Eu tava lendo o Social Fiction, que nós vamos lançar agora pela Comic Zone, e aqui tem um momento desse quadrinho, que os caras entram no shopping, e antes de entrar no shopping tem uma declaração de guerra nuclear, tá ligado? E aí os caras, não, vamos lá, vamos pro shopping e tal. O cara, a mulher e o marido, o papai, entram no shopping, e aí simplesmente, mano, acontece uma guerra nuclear, tá ligado? E eles estão no shopping lá, mano. E eles vão ter que mudar a vida deles lá, porque o shopping tem um bagulho que protege da radiação e tal. É mais ou menos o que a gente tá vivendo, viado. A gente tá vivendo isso aí, mano. A gente tá indo pra um bagulho que tá declarado, uma ruptura dessa, que o cara bate de frente com o Supremo, por causa de um cara ex-PM, que todo vídeo que você via de um cara é de ameaça, todo vídeo é repugnante, rasgou a placa da Marielle. Eu vi um vídeo do Daniel Silveira que ele tá no carro puxando a pistola e falando, ó, isso aqui é pra esquerdista, tá ligado? Isso aqui é pra bater de frente, ó, vem na minha, vem na minha reta. Então é um cara que já tinha que ser detido faz tempo. Essa conversa já tinha que ser feita pelas declarações do Bolsonaro lá atrás, quando ele ainda era deputado lá atrás, tá ligado? Que ele também fez várias declarações absurdas. Foi passando, passando, ó o limite que nós chegamos. O presidente da república dá um perdão, tá ligado? Pra um cara que é condenado a oito anos e pouco de prisão. Então, onde vai parar o bagulho? Tá ligado? E eu vejo as pessoas falando, não, vamos debater o limite jurídico, o limite da... Mano, na moral, tá ligado? Se a gente não se levantar, não começar a ficar indignado, a gente... Mano, esse cara não vai sair do poder, rapa. Vocês imaginam esse cara passando a faixa de presidente pro Lula? Ou vocês imaginam esse cara passando a faixa de presidente pro Ciro, o que seja? Você não... Mano, você não vai imaginar nunca isso, tá ligado? Porque isso não vai acontecer dessa forma. Dessa forma não vai. É um aviso que muita gente tá fazendo aqui, não só sou eu. O Carlito tá fazendo, o historiador. O Henri Bugalho tá fazendo. A gente, todos nós estamos fazendo um aviso, mano. É hora das pessoas começarem a se indignar. Não adianta subir só a hashtag. Não adianta ficar comentando no Twitter. É hora de se indignar e falar, mano, na moral, honra a porra do voto que nós te demos. Não é pra liberar bandido, vagabundo, cara que prega ódio à Suprema Corte. Cara que quer que as pessoas invadam a Suprema Corte e batam nas pessoas lá. Tá ligado? Por muito menos o Lula, o nosso ex-presidente, foi aí tumultuado, certo? Porque deu uma declaração lá, uma declaração errada também, que as pessoas tinham que encher o saco dos vereadores lá, dos deputados também, tá errado também. Então não é passando pano, não tem que passar pano, mano. Falou algo errado, tem que pagar pelo errado. Certo, rapa? Mas eu tô vendo uma osmose aí geral, tô vendo todo mundo, não, mas isso aí não é nada, isso aí é muito grave, isso é muito grave, nós estamos vivendo um momento muito complicado e não duvide que daqui a pouco a gente não puder falar mais nada desse governo, não duvide, tá ligado? Porque o cara tá liberando justamente um cara que fala contra a Suprema Corte. Então quem que vai cuidar da nossa liberdade desse jeito, tá ligado? Quem que vai cuidar dos nossos próximos passos desse jeito? É grave, rapa, é muito grave, tá bom? Queria só deixar esse salve aqui e a gente vai se falando.